Betinho Batidão Mais um golaço no homem Tá desiludida com a vida Ela só quer curtir com as amigas Menina, para que você tá demais Tem a noite toda, no outro dia quer mais Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa pirata em mim Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa pirata em mim E o DJ Marca, chama É mais um do homem É sucesso É mano DJ Tá desiludida com a vida Ela só quer curtir com as amigas Menina, para que você tá demais Tem a noite toda, no outro dia quer mais Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa pirata em mim Mete soca, fode, fode, bota essa pirata em mim Mete soca, mete, soca, mete, 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 mete em mim Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa pirata em mim Mete soca, fode, fode, bota essa pirata em mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Tchau, tchau